Ritmos, cores e sotaques. O esporte e a cultura batem forte no coração do Santista. Do Santos Futebol Clube, time com renome mundial, nasceram Neymar e Pelé. A criatividade de Neymar ainda está em campo. Já os gols geniais do nosso rei, só nas resenhas esportivas e no museu que a cidade fez para ele. O equipamento recebe centenas de visitantes todos os meses. Mas a terra do futebol arte também é craque na arte de viver bem. Santos é a primeira entre as 100 maiores cidades do país em qualidade de vida. As atividades do maior porto da América Latina, o turismo e os serviços fazem nossa economia girar. Santos é uma cidade cosmopolita e já nasceu assim, conectada. Pelo pequeno atracador que deu origem à cidade, entraram mercadorias de todo o mundo, mas também ideias e culturas, que ajudaram a fazer de Santos uma cidade solidária, vanguardista e libertária. No século XIX, a principal riqueza do país passava por aqui. As exportações de café fizeram de Santos uma cidade culturalmente efervescente. Hoje as construções da era cafeeira abrigam diversos equipamentos culturais. Santos é um grande polo universitário e um gerador de conhecimento. A cidade possui oito universidades particulares, uma faculdade de tecnologia e duas escolas técnicas públicas, uma delas recém-inaugurada. Em breve, o Parque Tecnológico do município também ganhará sede própria. As obras estão em andamento. Santos tem um incrível potencial para a economia criativa. A região do mercado municipal é parte de um projeto de requalificação urbana que inclui um incentivo a atividades culturais profissionalizantes. Ainda no entorno do mercado, está em projeto a implantação de um cine-escola. A escola de cinema vai ser administrada por uma organização de interesse público, o Instituto Queirol. O Instituto Queirol utiliza o audiovisual para estimular talentos, promover a inclusão social e desenvolver o empreendedorismo em jovens moradores de área de social aqui da Baixada Santista. No cine-escola não vai ser diferente. Vamos capacitar esses jovens, dar voz a eles e gerar trabalho e renda. A gente teve aulas de fotografia, direção, elenco, maquiagem. Eu produzi meu primeiro documentário nessa oficina, que eu ganhei como o melhor filme no Festival Nacional aqui. Será que o Marcelo vai saber cuidar dela, meu Deus? Fiquei tão nervosa. Todos os nossos trabalhos que a gente está exercendo agora na Cômoda Uma Avançada é voltado para o mercado, desde emissoras, publicidades. Então, quando vem alguém de fora conversar com você, um diretor, um loterista, a gente sabe se comportar na frente deles, saber ter esse relacionamento profissional com eles. Então, foi muito bacana. A gente não tem dinheiro nem para pagar nossas contas. Paz, fique calmo, fale baixo. Como que a gente vai pagar um tratamento, doutor? Rapaz, você está no hospital, respeite. O potencial cinematográfico da cidade de Santos é muito grande. Por isso que a Prefeitura criou o Orden, que é a Film Commission, que é uma comissão de incentivo, de captação e de receptivo de produtores que vêm a Santos buscar as locações que nós ofertamos para a realização de seus filmes. A Santos Film Commission também proporciona um cadastro de profissionais locais da região que estão aptos a trabalhar nessas produções. Então, gera mão de obra local, incentiva produtores e a economia local através do cinema. Em seis anos de existência da Santos Film Commission, 380 produções foram apoiadas pela Prefeitura Municipal para sua realização. Essas produções audiovisuais rodaram todo o Brasil, através de mostras, festivais e também no exterior, ganhando prêmios e conquistando muita visibilidade para a cidade. Eu já filmei algumas vezes em Santos, né? E eu gosto de Santos porque tem muita possibilidade ali para você filmar. Tem uma coisa que, para mim, é bom, eu moro em São Paulo, então para chegar em Santos é muito perto. Eu filmei, por exemplo, na Zona Portuária, que é uma zona muito rica, uma coisa muito específica visualmente. Filmei na praia de Santos, onde também, por conta do porto, você tem esse visual de ter sempre navio, esse trânsito ali atrás, que faz uma coisa muito específica, além da praia de ser bonita, você tem essa riqueza visual. Eu sei que muita gente vai filmar em Santos por conta do centro histórico também, porque é um lugar que manteve a arquitetura antiga, mantém o bonde, mantém toda uma coisa que em São Paulo não existe mais. Então, se você quer fazer um filme de época, se você quer fazer um filme tanto do começo do século passado, quanto dos anos 60, 70, você consegue ir para Santos e ter esse material como se fosse em São Paulo, e aqui isso tudo já foi demolido, já foi extinto. Você tem uma estrutura, como uma cidade grande, de restaurante, de hotéis, enfim, de toda a estrutura que você precisa para levar uma equipe para lá. É como se você estivesse centralizado num pequeno espaço, numa variedade enorme de locações, uma estrutura ideal para você poder filmar, tanto perto de um grande centro como em São Paulo. Hoje os eventos de cinema que mais se destacam são o Cinemice, o Sunsex e o Curta Santos, que ganha visibilidade a cada ano. O Festival de Cinema de Santos é muito importante, o Curta Santos. Então, para mim, é um privilégio como ator jovem, estar participando disso e ainda estar sendo homenageado aqui em Santos. É uma alegria. Prestigiem o festival, que é um festival muito bonito. O Curta Santos teve seu espaço também garantido nas outras cidades, com sua itinerância. Mais de sete cidades exibiram os filmes premiados aqui do Curta Santos. Também teve seu espaço internacional, em Moçambique, no Quinto Cugoma, Fórum de Curtas-Metragens de Maputo. E também na Feira Internacional de Literatura de Paraty, a Flip, a maior feira literária do país. Fora isso, o Curta Santos também tem um espaço garantido dentro de uma das principais redes de televisão aqui da região, onde exibem os seus filmes premiados em cada edição. A cultura cinematográfica em Santos está em constante crescimento. Desde 2008 foram registradas 25 pré-estreias na cidade. Também nota-se uma constante evolução nas produções independentes, nas produções locais mesmo. O nosso filme, Super, a gente produziu ele todo em Super 8, usamos película mesmo. Ele ganhou o Festival Curta Santos do ano passado, na categoria Melhor Filme, Olhar Caiçara. Esse ano está concorrendo no Festival de Toronto, foi exibido em mostras em Moçambique e em outros estados brasileiros. É muito, muito boa essa visibilidade para as produções locais também. É a demanda do mercado, é a lavagem cerebral na TV. Você é um competidor e no final só vale a medalha de ouro. A demanda do curso de cinema e audiovisual vem crescendo bastante nos últimos anos. Nós transformamos o curso de rádio e TV em curso de cinema e audiovisual. Aqui na Unimonte nós temos 40 produtos audiovisuais produzidos por semestre. Então isso mostra a vontade do aluno e o incentivo que a gente tem dado para esse aluno para que ele logo pratique o audiovisual. Cada vez mais a gente tem alunos, a gente tem entrada de 60 alunos por semestre, mais ou menos. A gente tem investido em tecnologia, no estúdio, em equipamento. Tudo isso para atender e melhorar a qualidade e criar uma identidade do cinema santista. O curso de produção multimídia nasceu da necessidade das novas profissões que o mercado, o mundo, vem fazendo acontecer. Então a gente produz para qualquer mídia. Gráfica, papel, web, site, vídeo e cinema e audiovisual. A gente tem uma média de 120 alunos por ano. Eu diria que a gente produz uns 80 vídeos, materiais audiovisuais durante o ano todo. Porta-metragem, ficção, documentário, animação, vídeo-arte, instalação, vídeos interativos. É muito bacana quando a gente vê um aluno mais do que entrando em algum local. Ele cria o dele, ele cria o seu estúdio de vídeo, de edição e já começa a trabalhar como empreendedor. Isso mostra o quanto o mercado está criando. Não é só aquela pessoa que quer apertar o botão da máquina. Ela quer saber produzir, pensar, discutir o assunto. Eu acho isso muito importante. Decidimos em optar por abrir o curso de cinema aqui pela demanda, procura de público. O nosso curso é um curso de 280 horas, com capacitação profissional para o mercado de trabalho. Todos os nossos professores são da região. A nossa capacitação pede para que o nosso aluno entregue, ao longo do projeto, quatro produtos, que é um curta de ficção, um documentário, que é um mini-doc, na verdade, um break de 30 segundos e um videoclip. Eu acredito que exista uma demanda muito grande na procura dessa área específica, não só para o Centro Europeu, mas para a região, devido também à popularização do sistema, do cinema. Hoje a gente trabalha com cinema digital e outros produtos, que nem as webséries e conteúdos de internet, fizeram com que a gente tivesse mais amplitude de mercado. Então eu acho que Santos é uma cidade promissora, sim, e a gente tem um aquecimento nacional, de forma geral, profício para a nossa área de atuação. Muitas leis de incentivo e promoção cultural têm sido criadas nos últimos anos. Os diversos incentivos ao setor já produzem resultados. Cada vez mais filmes produzidos nas cidades são selecionados para festivais e mostras nacionais e internacionais. A Prefeitura de Santos vem investindo muito na difusão da arte cinematográfica. A gente tem três salas públicas, uma numa região periférica da cidade, onde não haviam salas de cinema. Então foi montado num centro cultural, uma sala super bem equipada, né? E ajuda muito na democratização da cultura e da arte cinematográfica de uma maneira geral. A gente tem o Cinearte Posto 4, que é essa sala onde a gente está, super tradicional, tem 23 anos. É uma sala mantida pela Prefeitura, onde a gente tem uma programação de filmes de artes, filmes independentes, filmes de todas as nacionalidades. E tem um diferencial muito bacana, fica no Jardim da Orla de Santos, assim, é lindíssima essa orla e você pode sair da praia e assistir uma sessão. E a gente está com uma sala que foi toda reformada no Museu da Imagem do Som de Santos, um lugar onde a gente abriga todo o acervo imagético e sonoro da cidade. E é uma sala dedicada a mostras especiais, itinerância de festivais, estreias e também para a difusão da produção local. Lá é um lugar muito frequentado por cinéfilos, por cineclubistas e é um lugar muito bacana. A área de animação em Santos é uma área muito promissora, é uma área que está crescendo muito. A produtora decidiu mudar para Santos há sete anos atrás e a nossa intenção era criar novos talentos aqui na região. E é uma coisa que deu muito certo. Para você ter uma ideia, 80% da mão de obra, das produções, são de Santos. Nós já fizemos produções para vários estúdios, como Nickelodeon, Disney, dois projetos de longa-metragens que nós trabalhamos concorrer ao Oscar de melhor filme de animação, um em 2010, outro em 2012. Então, a produtora vê esse mercado aqui em Santos como um mercado em expansão extremamente promissor. Somos uma cidade rica em talentos e vocacionada para a inovação. A criatividade é nosso maior patrimônio. Investir nele é mais do que um dever. É uma questão estratégica, uma política de governo. A CIDADE A CIDADE NOine A CIDADE NOine Obrigado.